Tchau, 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 leitão veio hoje, ó, escuta, escuta, o voo tá pronto pra falar já, vou mandar pra você depois, leitão. Eu achei que ia embora só depois da manhã, é rastão, como é comido, é rastão, eu achei que ia embora só depois da manhã, tchau, 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 tchau. Ai meu Deus Tchau, fica com Deus Tchau, tchau Leitão veio hoje Escuta